Era Dezembro, mãe Era Dezembro, mãe Tão Dezembro Tão perto do Natal E eu quis vir à festa Trazendo como prenda o meu eu Que me ofereceste E que ficou tão meu Tão unicamente meu Que sem ele Não sou eu Às vezes querem que eu Não seja eu Mas eu não sei ser outro Senão eu E talvez porque recordo Os teus afagos Os teus beijos sublimados Os teus braços e abraços A tua voz cristalina Eu Sou ainda uma menina Lembro o mar Soflorindo sem cansaço Inundando o largo espaço De poesia Enquanto no teu regaço Eu sorria E crescia Lembro o abril De luz dançante Quando as nuvens Com o vento se fragmentam E desenham alegrias Voaçante Lembro o maio Das novas aves Dos chilreios coloridos Exultantes Lembro os agostos Caldantes e longuíssimos Que queimavam apenas Os dias que passavam E à noite o luar Trazia mensagens De outras galáxias Contávamos histórias Que ouvia encantada Ao som de orquestras Que não divisava Lembro os outonos Que amavas E me ensinaste a amar Nas cores dos poentes Que namorávamos Em êxtase Do tal Absorvendo Aromas que retenho Ainda como se o tempo Tivesse parado Ali À esquina E eis que regresso Ao dezembro de então Trazendo na mão O presente teu Que era somente A luz Do que é meu Sorrindo-me olhaste Sabendo que eu era A pequena magia Desse teu Natal Que juntas vivemos E fomos cantar A assabelém Onde de outra Maria Um outro menino Nascia também Um poema de Felizmina Mialha Dito por Joaquim Sustelo Dito por Joaquim Sustelo Dito por Joaquim Sustelo